As descobertas da química fazem parte do dia-a-dia, tornando a nossa vida mais segura, mais fácil e mais bonita. Hoje, na Química das Coisas, falamos de cosméticos. Na verdade, a simples leitura da composição de um qualquer comum cosmético pode transformar-se numa aula de química. Água, emulsionantes, conservantes, espessantes, estabilizadores de pH, corantes e fragrâncias várias, combinados em diferentes proporções para diferentes objetivos. A utilização de cosméticos, ou seja, compostos químicos destinados a melhorar a nossa aparência, não é um fenómeno recente. Consta que a rainha egípcia Cleópatra tomava banho em leite, como forma de manter a pele bonita e macia, o que provavelmente até resultava, pois está comprovado que o ácido láctico, um dos compostos químicos constituintes do leite, atua sobre as camadas mais profundas da epiderme. Promovendo a remoção das células mortas e a renovação da pele. Na Grécia Antiga, 3 mil anos antes de Cristo, as mulheres usavam pó de carbonato de chumbo para empalidecer o rosto. Infelizmente, hoje sabemos que o carbonato de chumbo é tóxico e é possível que a busca da beleza tenha custado a vida a algumas destas mulheres. Em muitos casos, estes diferentes produtos cosméticos têm uma forte componente de inovação científica, desenvolvida nos mais modernos laboratórios de investigação. Basta dizer que a indústria de cosméticos foi uma das primeiras a adaptar os novos recursos da nanotecnologia através do uso de nanopartículas para melhorar a qualidade dos seus produtos e satisfazer os anseios dos seus clientes. As nanopartículas são partículas de dimensão intermédia entre a escala dos átomos e a dos materiais macroscópicos. Qualquer coisa como mil vezes maior que o diâmetro de um átomo e mil vezes menor que a espessura de um cabelo. Esta característica confere-lhes propriedades únicas e que podem ser modeladas pela alteração do tamanho. Exemplos típicos da aplicação de nanotecnologia em cosméticos são as nanopartículas de dióxido de titânio nos protetores solares que conferem uma proteção completa sem o efeito de camada branca sobre a pele. A utilização de nanopartículas de lípidos sólidos para a libertação lenta de fragrâncias em perfumes ou a criação de nanovesículas como transportadores para garantir uma melhor penetração dos ingredientes ativos na pele. Se já lhe despertei o interesse pela química da beleza continue comigo a apreciar a beleza da Química das Coisas. Para saber mais sobre a Química dos Cosméticos visite o nosso site aquimicadascoisas.org ou procure-nos no Facebook.